Com sete anjos desceu a terra Trazendo liberdade, cumprindo sua promessa No monte por do sol, fez soar a sua voz Trazendo o mistério e revelando para nós Que agora ela é ele, cumprindo sua palavra Um povo triunfante que carrega aquela espada Em outra dimensão, muito em breve irão entrar Deixando este mundo regressando ao seu lar Com sete anjos desceu a terra Trazendo liberdade, cumprindo sua promessa No monte por do sol, fez soar a sua voz Trazendo o mistério e revelando para nós Que agora ela é ele, cumprindo sua palavra Um povo triunfante que carrega aquela espada Em outra dimensão, muito em breve irão entrar Deixando este mundo regressando ao seu lar Oh noiveleita, esta é a sua hora Prepare as lâmpadas Vamos embora Vamos embora O nosso rei em uma nuvem Ele voltou E o seu nome chamou E o seu nome chamou E o meu nome chamou E o meu nome chamou Oh noiveleita, esta é a sua hora Oh noiveleita, esta é a sua hora E o seu nome chamou E o seu nome chamou E o seu nome chamou E o meu nome chamou E o seu nome chamou E o meu nome chamou Obrigado.